Que deboche é esse menina que a Bahia tem? Tem merengue, tem frecote, tem reggae, lambada também Todo mundo agitando a massa e chiclete com banana também Oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelá Na onda do teboche todo mundo vai dançar Oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelá Na onda do teboche todo mundo vai dançar Que deboche é esse menina que a Bahia tem? Que deboche é esse menina que a Bahia tem? Tem merengue, tem frecote, tem reggae, lambada também Todo mundo agitando a massa e chiclete com banana também Que deboche é esse menina que a Bahia tem? Que deboche é esse menina que a Bahia tem? Tem merengue, tem frecote, tem reggae, lambada também Todo mundo agitando a massa e chiclete com banana também Oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelê, oh lelá Na onda do teboche todo mundo vai dançar Oh lelê, 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 oh lelá Na onda do teboche todo mundo vai dançar Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Quanto tempo louco pra te ver Cada dia aumenta o meu querer Hoje eu sei que te perder Foi o meu fim, é meu sofrer Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Eu preciso tanto de você Sem você não tem razão viver Eu fiquei sozinho a sofrer Porque não sei te esquecer Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Quanto tempo louco pra te ver Cada dia aumenta o meu querer Hoje eu sei que te perder Hoje eu sei que te perder Foi o meu fim, é meu sofrer Vem pra mim, meu amor Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Vem pra mim, meu amor Vem me tira essa dor Salvador, Bahia E a Maralina cheia de beleza E a Maralina cheia de beleza Confesso que foi a natureza Foi Deus que abençoou Salvador, Bahia De todos os santos, terra cheia de encanto, magia cheia de amor Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Lá no Pelourinho, é tradição de todos os turistas, eu tenho orgulho de ser um artista, dessa minha terra natal Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Salvador, Bahia, de todos os santos, terra cheia de encanto, magia cheia de amor Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Lá no Pelourinho, é tradição de todos os turistas, eu tenho orgulho de ser um artista, dessa minha terra natal Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Itabuã e Amaralina cheia de beleza, confesso foi a natureza, foi Deus que abençoou Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Seja ferido, mas não seja fera Não guarde o ódio, não faça guerra Tome a vereda da paz do amor O preconceito que já é demais Vamos agora deixá-lo pra trás Dê sua mão, meu irmão, sem rancor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Não pense você que é dono da terra Seu poderinho um dia encerra Procure viver em função do amor O dono de tudo que existe no mundo Da prata, do ouro, do mar tão profundo Procure entender é nosso criador Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Seja ferido, mas não seja fera Não guarde o ódio, não faça guerra Tome a vereda da paz do amor O preconceito que já é demais Vamos agora deixá-lo pra trás Me dê sua mão, meu irmão, sem rancor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Quando ele volta pra fazer a colheita Vai colher só os frutos de paz e amor Vai colher só os frutos de paz e amor Se bronzeando até se queimar Menina bonita da pele Morena seu corpo e cheiro das águas do mar Menina bonita da pele Morena seu corpo e cheiro das águas do mar Na praia de Porto Seguro encontrei com os turistas Na beira do mar Marinheiro, marinheiro Marinheiro, marinheiro Olha os turistas do mar Marinheiro, marinheiro, tome cuidado com o mar Talvez sereia que fica na areia se bronzeando até se queimar Menina bonita da pele morena, seu corpo e cheiro das águas do mar Menina bonita da pele morena, seu corpo e cheiro das águas do mar Antigamente a minha vida de solteiro Sem problema e com dinheiro eu vivia bem Mas os amigos promoveram o meu oterro me dizendo Bicho, casa você pode se dar bem Mas os amigos promoveram o meu oterro me dizendo Que casado eu podia me dar bem Tô, 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 tô garrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher Tô, 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 tô garrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher E foi assim que eu perdi a liberdade Conheci uma delgade que logo me apaixonei Fazendo planos me casei com ela Caí numa esparrela só agora que notei Fazendo planos me casei com ela Caí numa esparrela só agora que notei Tô, 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 Se algum dia eu sair desse embaraço Juro nunca mais eu caço, sarra pra coçar Vou evitar esses namoros avançados Pra não mais ficar colado, eu não vou mais me casar Vou evitar esses namoros avançados Não vou mais ficar colado, eu não vou mais me casar Tô, 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 tô agarrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher Tô, 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 tô agarrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher E foi assim que eu perdi a liberdade Conheci uma beldade que logo me apaixonei Fazendo planos me casei com ela Cai numa esparrela só agora que notei Fazendo planos me casei com ela Cai numa esparrela só agora que notei Tô, 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 tô agarrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher Tô, 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 tô agarrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher Tô, 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 tô agarrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher Tô, 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 pela cola da mulher Tô, 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 tô agarrado pelo pé Tô, 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 pela cola da mulher Conheci Dona Maria na feira do antaraí Conquistando a freguesia pra vender o seu caqui Pouca gente conhecia o produto exposto ali Por isso Dona Maria gritava pra vender Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Dona Maria como tinha que lutar Tinha uma grande família, sete filhos pra criar Viu um fá com sete filhos, muito tinha que gritar Só caqui que é bom, só caqui quem quer comprar Só caqui que é bom, só caqui quem quer comprar Todo mundo que passava lá naquela região Só via Dona Maria com sua cesta na mão Rua cima, rua baixo, cantando neste refrão Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Conheci Dona Maria na feira do andar aí Conquistando a freguesia pra vender o seu caqui Pouca gente conhecia o produto exposto ali Por isso Dona Maria gritava pra vender Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Dona Maria como tinha que lutar Tinha uma grande família, sete filhos pra criar Viu um fá com sete filhos, muito tinha que gritar Só caqui que é bom, só caqui quem quer comprar Só caqui que é bom, só caqui quem quer comprar Todo mundo que passava lá naquela região Só via Dona Maria com sua cesta na mão Rua cima, rua baixo, cantando neste refrão Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só caqui que é bom, só caqui quem quer comer Só que a vida é bom, só que a vida é bom Sem se requebrar, a dança da caminha Sem se requebrar, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dançar A dança da caminha, sem se requebrar A dança da caminha, sem se requebrar Rebola pra lá, rebola pra cá Morena bonita que eu quero te amar Dois passos pra fim, dois passos pra trás Menina bonita, você vai gostar Rebola pra lá, rebola pra cá Morena bonita que eu quero te amar Dois passos pra frente, dois passos pra trás Menina bonita, você vai gostar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dançar A dança da caminha, sem se requebrar Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dançar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você dançar A dança da caminha, sem se requebrar A dança da caminha, sem se requebrar Rebola pra lá, rebola pra cá Morena bonita que eu quero te amar Dois passos pra frente, dois passos pra trás Menina bonita, você vai gostar Rebola pra lá, rebola pra cá Morena bonita que eu quero te amar Dois passos pra frente, dois passos pra trás Menina bonita, você vai gostar Dois passos pra frente, dois passos pra trás O tempero do amor que a gente faz Leva pitada de beijo e muito mais Tem carinho, chameguinho, dengue em paz Nosso amor já tá demais O tempero do amor que a gente faz Leva pitada de beijo e muito mais Tem carinho, chameguinho, dengue em paz Nosso amor já tá demais A gente vai mexendo o amor pra frente pra trás Quanto mais a gente prova que tempera mais Quando chega no ponto de amar A gente se entrega o prazer Ah, como fica gostoso o amor entre eu e você É como fica gostoso o amor entre eu e você O tempero do amor que a gente faz Leva pitada de beijo e muito mais Tem carinho, chameguinho, dengue em paz Nosso amor já tá demais Nosso amor já tá demais O tempero do amor que a gente faz Leva pitada de beijo e muito mais Tem carinho, chameguinho, dengue em paz Nosso amor já tá demais A gente vai mexendo o amor pra frente pra trás Quanto mais a gente prova que tempera mais Quando chega no ponto de amar A gente se entrega o prazer Ai, como fica gostoso o amor entre eu e você Ai, como fica gostoso o amor entre eu e você O tempero do amor que a gente faz Leva pitada de beijo e muito mais Tem carinho, chameguinho, dengue em paz Nosso amor já tá demais O tempero do amor que a gente faz Leva pitada de beijo e muito mais Tem carinho, chameguinho, dengue em paz Nosso amor já tá demais A gente vai mexendo o amor pra frente pra trás Quanto mais a gente prova que tempera mais Quando chega no ponto de amar A gente se entrega o prazer Ai, como fica gostoso o amor entre eu e você Ai, como fica gostoso o amor entre eu e você Vem, meu amor Vem, meu beijinho Vem, que eu te quero Para te dar os meus carinhos Amor de noite e dor Amor de dia também Vamos fazer o amor de madrugada também Amor, amor, amor Não de brincadeira Vamos fazer amor a noite inteira Amor, amor, amor Não de brincadeira Não de brincadeira Vamos fazer amor Eu vou brincar que roda no salão Se quiser entrar na roda Que quiser entrar na roda Peça-me ser satuleiro Ter seu nome verdadeiro Para não se atrapalhar Ciranda, cirandinha Cirandinha Ciranda Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, moça bonita Tudo aqui é poesia Que plantei no jardim do coração Agora tenho amor para lhe dar Carinho pra te ofertar Com bastante gratidão Agora tenho amor para lhe dar Carinho pra te ofertar Com bastante gratidão Saudade, eu sempre senti de ti E você talvez de mim Meu amor é pra você Agora bem pertinho vou ficar Muito amor eu vou lhe dar Que plantei para colher Agora bem pertinho vou ficar Muito amor eu vou lhe dar Que plantei para colher Tudo aqui é poesia Que plantei no jardim do coração Agora tenho amor para lhe dar Carinho pra te ofertar Com bastante gratidão Agora tenho amor para lhe dar Carinho pra te ofertar Com bastante gratidão Saudade, eu sempre senti de ti E você talvez de mim Meu amor é pra você Agora bem pertinho vou lhe dar Agora bem pertinho vou ficar Muito amor eu vou lhe dar Que plantei para colher Agora bem pertinho vou ficar Muito amor eu vou lhe dar Que plantei para colher Que plantei para colher Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Tem um cavalo que é muito respeitado Eu já tenho enjeitado um caminhão de dinheiro Eu não invejo a bicicleta em bem nem nada Nem fuscão preto e nem nada e nem sequer um motoqueiro Eu não invejo o calhambé que do Roberto Porque eu sou mais esperto, meu negócio é não gastar A bicicleta que não gasta gasolina Mas se adapta a buzina, pneu e cabra de ar O meu cavalo já não acontece assim Pois é morrido a capir que tem em qualquer lugar Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação A bicicleta que passava na esquina Tinha filha de menina pra ganhar seu coração Já na cidade eu não posso mais passar Pois as garotas de lá querem pegar meu alação Quando carrego uma garota da cidade Em alta velocidade é igual pensamento Eu entro e pego, entro em qualquer disputa Não pago taxa de multa e nem sequer em placamento Eu entro e pego, entro em qualquer disputa Não pago taxa de multa e nem sequer em placamento Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação A bicicleta que passava na esquina Tinha filha de menina pra ganhar seu coração Já na cidade eu não posso mais passar Pois as garotas de lá querem pegar meu alação Quando carrego uma garota da cidade Em alta velocidade é igual pensamento Eu entro e pego, entro em qualquer disputa Não pago taxa de multa e nem sequer em placamento Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, qualquer dia de verão Quem quiser vem, passeado a lação Quem quiser vem, haz e nem sequer em